Olá, ARMYs, tudo bem? O cumprimento do serviço militar obrigatório do BTS foi um assunto tão relevante na Coreia do Sul que chegou a ser debatido na arena política. Dois meses após o grupo de K-pop encerrar a discussão acalorada com o alistamento do integrante mais velho Ujin e na contagem regressiva para a despedida do J-Hope, Bang tornou sua posição pública em entrevista transmitida pelo canal americano CNN no dia 2 de março. O fundador da agora gigante Big Hit e criador do popular septeto coreano falou pela primeira vez do ponto de vista de um artista alegando que ninguém no ramo ficaria feliz em colocar sua carreira em espera contra sua vontade por contanto. Acho que é uma questão separada da mentalidade de que servimos fiel e voluntariamente ao país, declarou ele. Recordamos que na Coreia do Sul o serviço militar é obrigatório para todos os cidadãos masculinos e exige que o conscrito interrompa a sua vida civil para servir o Estado durante pelo menos um ano e meio. Nenhum homem com poderes físicos e mentais pode fugir do dever com poucas exceções. Tal foi o caso de Yoharim, um ator atualmente sob investigação por uso de produtos inadequados que foi dispensado por motivos de saúde devido a múltiplas lesões e um tumor ósseo que foram detectados em 2017. Os cidadãs que conquistam o ouro em determinados eventos esportivos ou vencem competições internacionais de música clássica também recebem este benefício. O jogador de futebol Song Eun-Guin, por exemplo, só precisou passar três semanas no quartel depois de conquistar o ouro nos Jogos Asiáticos de 2018. Ele fez o serviço com 500 horas de trabalho. Em 2020, uma mudança na lei militar permitiu que os integrantes do BTS adiassem o serviço até os 30 anos de idade. Cidadãs comuns só podem fazê-lo até os 28 anos. À medida que o limite de idade para alguns integrantes se aproximava, o debate começou na política sobre se esses ídolos do K-pop poderiam ter uma exceção especial em reconhecimento à sua inegável contribuição para o prestígio da Coreia do Sul. No entanto, como mencionado, a discussão terminou quando os próprios ídolos decidiram ir para o exército como todos os seus compatriotas. Retomando as declarações dele, o fundador da Big Hit alegou que a discussão interna entre ele e o BTS sobre o alistamento remonta ao início de 2018 e continuou até a data em que a entrevista ocorreu. O produtor e compositor também garantiu que se preparou para fazer do serviço um divisor de águas na carreira de grandes astros. Afirmou ainda que precisavam deste tempo para descansar depois de um período tão intenso de trabalho árduo, um percurso que tem as suas raízes muito antes da estreia do grupo, em 2013. Eles não podem ficar como o BTS hoje. Eles precisam crescer e mudar como artistas que são, apontou a celebridade coreana de 50 anos. Uma pergunta que eu vi e fez anteriormente ressurgiu devido às reações apostas que recebeu dos ARMYs coreanos internacionais. No dia 6 de março, uma postagem em uma comunidade online se tornou viral. Na postagem intitulada Fãs Internacionais Estão Dizendo Não enquanto os ARMYs coreanos estão dizendo que está tudo bem com a pergunta do Vi. O autor compartilhou uma postagem engraçada sobre quando o Vi fez uma pergunta. Isso aconteceu no final de 2021. O Vi carregou a si mesmo cozinhando o lamen em seu story no Instagram. Ele então fez uma pergunta sobre um aplicativo de mensagens. O autor da postagem então enviou uma pergunta ao Vi que havia feito anteriormente. Em um aplicativo de mensagens, o Vi carregou a foto de um pacote de Kinti. A imagem revela que o alimento tem cerca de dois meses e já passou da data de validade marcada em um mês. O ídolo então pergunta a seu fã se está tudo bem comê-lo. Este é o Kinti Bibigo. Mas como se torna Kinti vencido? Se passar do prazo de validade, deve ser bom comer, certo? Disse ele. Os fãs internacionais compreensivelmente comentaram que o Vi não deveria comer aquele alimento, pois o prazo de validade já havia passado. Os armes se preocuparam com a saúde do ídolo e expressaram suas preocupações sobre ele comer alimentos que passaram da data de validade. Os armes coreanos, no entanto, mostraram uma reação inesperadamente diferente ao Vi comendo aquele alimento vencido. Desde que não esteja mofado, tudo bem. Você sabe o que é o velho Kinti e realmente é o mais saboroso assim. Na verdade, é melhor se ele for envelhecido. Você sabe disso. Disse alguns armes. A razão pela qual os armes coreanos concordaram com o Vi comendo aquele alimento vencido é que o Kinti é um prato fermentado e, portanto, desde que seja armazenado adequadamente, pode durar anos. Na Coreia do Sul, o alimento geralmente é feito em grandes lotes em novembro para dezembro e é consumido pelas famílias durante todo o ano. À medida que as estações mudam, também mudam o sabor, a fragrância e a textura do alimento. Muitos coreanos preferem o sabor do Kinti envelhecido a lotes feitos na hora. Os internautas expressaram que também preferem comer aquele tipo de alimento envelhecido e afirmaram ainda que seria mais do que bom para o Vi ter comido aquele alimento que tinha apenas um mês após a data de validade e apenas dois meses de idade. Mesmo com a desaceleração das atividades do grupo, o BTS continua a ser celebrado em todo o mundo, ganhando prêmios por suas realizações e provando seu incrível impacto global. O BTS foi indicado para o grupo de música favorito no Nickelodeon Kids, no Choice Awards de 2023, tornando-se o quarto ano consecutivo em que concorrem ao prêmio. Mais uma vez, os fãs votaram e declararam o BTS como o grupo de música favorito, ajudando o supergrupo de K-pop a quebrar o seu próprio recorde mundial do Guinness de prêmio de escolha infantil, mas Nickelodeon ganha por um grupo de música. O BTS apareceu no Guinness World Records 2022 como parte de seu Hall of Fame por suas muitas realizações incríveis na música e detém mais de 25 títulos no famoso livro de recordes mundiais. Eles também quebraram o recorde de mais vitórias gerais na categoria Grupo de Música Favorito depois de empatar com Black Eyed Peas, One Direction e Fifth Harmony quando alcançaram sua terceira vitória no ano passado. Jungkook, o integrante mais jovem do grupo BTS, gentilmente pediu aos seus fãs mais obsessivos que parassem ou diminuíssem o assédio massivo que fazem contra ele nas redes sociais, já que o ídolo admitiu se sentir bastante afetado pelo que alguns de seus fãs fazem para sua imagem diariamente. Por meio de sua transmissão ao vivo mais recente feita na plataforma do Iverse, o Jungkook pediu muito gentilmente aos ARMYs para parar o assédio massivo que o ídolo sofre diariamente. Ele abriu seu coração e enviou uma forte mensagem a todos os seus fãs que são tóxicos. Ele também é um ser humano. Os verdadeiros e não tóxicos ARMYs se encarregaram de viralizar nas redes sociais a mensagem que o artista está tentando passar, pois sabem o quanto ele pode se sentir mal por toda a pressão que os ARMYs e a fama podem exercer sobre ele. Especificamente, estas foram as palavras que o Jungkook disse em sua transmissão ao vivo. Eu não ia dizer isso, mas estou muito agradecido que as pessoas me apoiem e tenham interesse em mim. Eu realmente sou. Mas, por favor, não venha me pegar quando eu estiver treinando. Fiquei muito surpreso da última vez que estava indo para casa. Contudo, havia pessoas do lado de fora da academia. Não era uma programação oficial. Então, isso mesmo, estou bêbado. É por isso que estou falando de coisas assim. Eu não ia dizer isso, mas estou muito agradecido que as pessoas me apoiem e tenham interesse em mim. Eu realmente sou. Mas, por favor, não venha me pegar quando eu estiver treinando. Fiquei muito surpreso. O ídolo, então, ainda continuou falando e comentou o seguinte. Aprecio a sensação de querer vir me ver. Mas, de qualquer forma, fiquei tão surpreso daquela vez. Estava prestes a ir para casa e, então, disse Quando é que eu iria falar sobre coisas assim? Se fosse no passado, eu não teria como falar sobre coisas assim. Mas já faz um tempo que debutamos e sabemos muito um do outro. Eu também sou um ser humano. Estou grato por vocês, provavelmente querer me ver. Mas, outros ARMYs poderiam. Contudo, não. Sim, existe isso. O que devo dizer essa linha de privacidade um para o outro. Algo assim aconteceu depois de muito tempo. Mas, e aí, ARMYs? Vocês já assistiram a live do Jungkook? Deixa aí nos comentários que eu vou amar saber. Mas, então, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like, comentar bastante, se inscrever no canal e ainda ativar o sininho das notificações, pois assim você não vai perder nenhum conteúdo. Então, até o próximo vídeo!